Bom dia pessoal do Agro, tudo jóia por aí? A gente está aqui numa plantação de tomate, recém plantadas mudinhas, foram replantadas aqui no local definitivo no dia 7 de setembro. Elas já estavam com em torno de 20 dias na bandeja, e o intuito de hoje é mostrar aqui para vocês esse sistema de irrigação aqui, é um sistema de irrigação por gotejamento, certo? O que é esse sistema de irrigação por gotejamento? Essa mangueira que a gente está vendo aqui pretinha, ela tem ao longo dela vários pontinhos, que são os gotejadores, que é onde vai sair a própria gotinha de água, certo? Ao longo do sistema, nesse sistema aqui no caso, esse tubo gotejador aqui, elas estão espaçadas de 30 em 30 centímetros. Certo? Todo o sistema, toda essa mangueira aqui ao longo, de 30 em 30 centímetros, ela tem um gotejador, um mecanismo que é dentro dela, tá? Que vai sair uma gotinha. Tá, beleza. Mas qual que é a vantagem desse sistema aqui, ó, de irrigação? Então, veja bem, a gente tem a água muito próximo da planta, certo? De gotinha em gotinha, ela vai se espalhando aqui no solo por capilaridade. Vai pegar os poros do solo, vai molhando de um a um, até se igualar, correto? Então, a gente vai ter aqui, ó, ao longo da linha uma faixa mais molhada, depois tem uma parte que é um pouco mais seca, e do outro lado, uma parte que já se encontra com água de novo, tá? Com isso, a gente vai minimizar o crescimento de ervas daninhas, certo? Vai minimizar a formação de barro, que é um local onde tem muito trânsito, né, de pessoas aqui, para se locomover, para fazer os tratos culturais, adubação, pulverizações, colocar o sistema aqui de bambu, ou de fitilho, né, hoje mesmo aqui eu estava acusticando esses arames aqui, que é onde que vai ser colocado os bambus aqui, para poder estar amarrando o pezinho de tomate, fazer o trutoramento dele, certo? Uma vantagem também que eu acho que é muito, muito boa, é o que? É a aplicação de nutriente junto com a água, certo? A gente vai estar aplicando nutriente através de fertirrigação, tá? Isso minimiza as perdas de nutriente, tá? São nutrientes que são solúveis, que vão estar altamente disponíveis aqui para a planta, no local certo, né, e a gente coloca na hora certa também, tá? Então isso é muito vantagem. Minimiza muito as perdas, né, de água, por evaporação principalmente, né, que a água já está caindo aqui direto no solo, então não tem aquela cortina, aquele leque de água naqueles aspersores convencionais, correto? O que mais que a gente pode falar de vantagem? Ah, economia de mão de obra também, né, lógico. Se você consegue colocar o seu fertilizante por fertirrigação, você não precisa de pagar ninguém, ou economiza um tempo, né, se você for fazer você mesmo, economiza um tempo para estar fazendo outra coisa. Então tem uma economia de mão de obra legal, tá? Normalmente dura em torno de uns dois anos esse tubo gotejador, tá, pessoal? Se tiver muito cuidado, às vezes três. Esse aqui é de reuso, eu já usei ele um ano, hoje é o segundo ano que eu estou usando ele. Tem alguns locais que tem uns furinhos que eu estou acabando de consertar, tá vendo? Um furinho saindo ali. Aí tem as emendas que a gente coloca. Aqui tem mais um, um pouquinho mais para frente. Deixa eu mostrar aqui uma emenda para vocês terem uma ideia aqui como que é. Isso aqui é uma emendinha. Beleza? Então, uma vantagem, outra vantagem, uma não, outra vantagem, das vantagens desse sistema é que, principalmente o tomate, tá, que é muito problemático com doenças fúngicas, principalmente de folha, tá? E quando você molha essa folha, a plantinha de tomate fica mais suscetível, tá, ao ataque desses fungos, certo? No caso do gotejamento, a gente não molha a folha. A folha permanece sequinha, tá vendo? Então, diminui bastante a contaminação aí por patógenos. Beleza? Então, era mais ou menos isso. Se alguém tiver uma dúvida, entra em contato aí comigo, beleza? Fica com Deus. Um abraço.